Bom dia, 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 como é que vocês estão hoje? Hoje é segunda-feira, boa semana pra todo mundo, uma semana cheia de trabalho, cheia de alegria, cheia de energia. A gente tá começando a semana, sabe que segunda-feira é o dia oficial de voltar, né, voltar malhado, voltar adieta, voltar não sei o que. E hoje é o nosso dia oficial, olha aqui, olha aqui, olha aqui um bebê, o meu amor de oficial de maluco, a gente tá botando academia de verdade, com coach, com tudo que tem direito, porque o bebê foi liberado pelo médico, já pode voltar a treinar, porque vocês sabem, né, porque quem não sabe, ele fez uma, ele teve um problema no tornozelo em março do ano passado. Todo esse pesadelo durou quase um ano, o bichinho ficou andando de muleta durante vários meses, fez três operações, aí agora, graças a Deus, já foi liberado pra voltar a andar sem muleta e amanhã, não tem jeito, então, fica aí. Olha que delícia, porque aqui a gente come saudável, tá? Todo mundo pediu o mesmo prato, todo mundo comia igual, é uma delícia isso aqui. É uma carne, toda cortadinha no molho teriyaki, isso é uma delícia, ela é meio doce, agridoce, sabe? Abre e via. Tchau. Tchau. Obrigado.